E dessa vez, o público cansou do cinema com Jurandir Gouveia. Vocês vinham me pedindo constantemente pra eu reagir a um vídeo do Jurandir Gouveia. E eu resolvi trazer aqui, agora, no formato entrevista no manual do Homem Moderno, do Edson. Inclusive, Edson, quero voltar aí, hein? Em breve eu vou pra São Paulo. Muito em breve eu vou pra São Paulo. Me chama de novo. Vamos conversar de novo. Na moral, vai ser maneiro. Inclusive, a gente tem que fazer aquele... A gente tem que fazer a nossa participação com o PHC. Não, a gente chama o PHC, vamos fazer essa participação juntos sobre crítica de cinema ou qualquer outra coisa sobre cinema. Vambora que eu quero. Então, vamos lá. Me diga aí, o público cansou do cinema ou não? O que significa isso? Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São duas aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno. Tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso. Arroba Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo. Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você. Duas aulas novas todos os meses. E você ainda quer mais? Então toma mais. Além das duas aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma terceira aula bônus ao vivo, onde eu seleciono dois filmes referentes às aulas daquele mês, pra que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses dois filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar o Introdução ao Cinema, você tem um ano de acesso à plataforma, com duas aulas novas todos os meses, mais uma aula extra, onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de dois filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. Tá rolando também? A gente tá falando da derrocada da Marvel, de como tem perdido um pouco desse acesso. Ah, de novo sobre Marvel? E você falou rapidamente agora do Blackberry, que é um filmaço. Sim, muito bom. Filmaço, filmaço. E eu trouxe aqui uma lista também. Literalmente, tá na minha pauta aqui, o Blackberry, pra você ver. Porque tem outros filmes que eu vi recentemente que eu achei ótimos filmes. Dinheiro Fácil, Dumbunny, muito bom. É o Rejeitados, tá até Holdovers, tá com o Reino Oscar. Pobre Criaturas também, filmaço. Bom filme. E todos eles têm em comum que eles são filmes médios. Médios. Eles são filmes médios. Não são filme de um orçamento... Não é um filme independente, que nem é uma atividade paranormal. Ou um filme, o Deus da Canificina, que é um filme feito no apartamento. Mas ele também não é um filme grande, tipo Marvel e tal. Mas esse tipo de orçamento tá morrendo. Edson. Eu não cheguei a conversar com o Edson sobre isso na minha participação. Mas o médio orçamento vem morrendo em Hollywood. Por quê? Porque com a ascensão desses grandes orçamentos em Hollywood... E hoje em dia, gente. A noção de sucesso comercial em Hollywood, ela parte pela lógica do bilhão. Bater o bilhão é sucesso. Não bater o bilhão é fracasso. Tá ligado? Essa é a lógica que Hollywood se inseriu na contemporaneidade. Não que antes a lógica não era de mercado. Muito pelo contrário. A gente sabe que sim. Mas hoje, houve uma massificação desse processo. Onde o sucesso comercial de um filme é medido pelo bilhão. Existe um investimento muito maior em cinema. Sobretudo nesses altos orçamentos. Nesse cinema pós-Marvel, digamos assim. Não estou nem falando que não houve no passado grandes orçamentos, não. Pelo amor de Deus. Mas os cinemas começaram a concentrar essa lógica mercadológica nessa direção. Então, hoje nós temos a ascensão de dois tipos de orçamento. O pequeno e o alto orçamento. O pequeno orçamento, que é o do cinema independente. Onde o alto orçamento irá, inclusive, pinçar alguns diretores para fazer os grandes filmes. Tá ligado? Mas o pequeno orçamento é esse orçamento de baixo risco. Então, é onde o cinema de terror está inserido. É onde o cinema independente, no geral, está inserido. E, portanto, esse cinema onde eu gasto, sei lá, um bilhão... Um bilhão, porra. Gasto um milhão de dólares e ganho cinco. Tá ligado? E é o que eu digo sempre para vocês. O sucesso comercial de um filme não está vinculado ao bilhão. Um filme que gastou um milhão e ganhou cinco é sucesso comercial pra caralho. Tá ligado? Inclusive, para se falar de cinema brasileiro, a gente precisa ter isso em mente. O cinema brasileiro não precisa tentar entrar em pé de igualdade comercial com os Estados Unidos. É até a compreensão de que um filme como, sei lá, Minha Irmã e Eu, que foi um sucesso comercial aqui no Brasil no mês de janeiro, e que bateu mais de um milhão de espectadores nas salas de cinema, é um sucesso comercial. Sei lá, deve ter batido o quê? Dez milhões de reais? Tá entendendo? Isso é sucesso comercial. Mas também, não só Minha Irmã e Eu, mas um filme que custou cem mil reais, por exemplo, e, por acaso, conseguiu seiscentos mil, setecentos mil reais, é sucesso. Tá ligado? Então, a construção de público, ela não demanda do bilhão, apesar do mercado de cinema hoje, condicionar esse lugar. E por que condicionar esse lugar? Porque só os Estados Unidos têm condição de fazer cinema assim. E faz crer, portanto, ideologicamente, as pessoas, de que só eles têm condição de fazer cinema bom. Porque eles têm dinheiro pra fazer. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Mas, eu ainda tenho a percepção de que esse filme, ele passa abatido pelo grande público, assim. Passa. Principalmente porque eles não passam no cinema. Passam. Claro que passam. Principalmente os filmes do Oscar, eles passam no cinema. E talvez essa seja a questão mais problemática hoje, no mundo cinematográfico. Porque esses filmes, eles eram a base do cinema de antigamente. Primeiro que não havia grandes investimentos no nível que a gente tem hoje. Pelo menos quando eles existiam, era um filme por ano que era o grande investimento. Que você via, cara, gastaram 100 milhões pra fazer isso daqui. Hoje não, todo ano tem vários... Não, sempre teve grandes orçamentos. Há vários filmes que gastam 100 ou mais milhões de dólares. O que muda é a percepção de que o sucesso comercial está marcado pelo bilhão. Esses filmes, eles ganham o privilégio de passar na grande tela. E o público fica sabendo de filme como... Imagina. Como que as pessoas ficam sabendo de filme hoje? Porque ou esse filme vai passar... Quem assiste TV vai passar no intervalo da TV, falando que vai passar no cinema, lançando no cinema. E daí tem que ser um filme muito grande, com um orçamento muito grande, pra estar passando na Rede Globo. Ou esse filme vai ter que gastar um dinheiro gigantesco de marketing. Existe uma regra de Hollywood que... O que você gasta pra fazer o filme, você dobra pra gastar em marketing. O que é absurdo, assustador, você pensar no tanto dinheiro que gasta com marketing. Pra daí você ver isso em tudo quanto é lugar. E bannerzinho, e propaganda, e feat, e sei lá, Anitta fazendo propaganda. Enfim, é muito dinheiro que gasta, então só filme grande. Como que o público vai conseguir saber que foi lançado um filme pequeno do David Fincher, por exemplo, o Assassino? O Assassino, eu tinha uma sala em Curitiba que tava passando. O Assassino era uma sala, que é um cinema de rua, sobrevivente em Curitiba, o último cinema de rua de Curitiba. Bom, vamos lá. Primeiro, o Assassino é um filme que é da Netflix. Então, assim, a lógica de distribuição desse filme não é exatamente a lógica de distribuição pra sala de cinema, tá? Eu não tô nem querendo ir de encontro com o que ele tá falando, porque, de fato, determinados tipos de filmes não vão pra sala de cinema. Hoje é diferente, tá? Porque hoje as salas de cinema enfrentam uma crise. E a crise da sala de cinema hoje nos demonstra que há uma heterogeneidade nas escolhas. Olha o que eu tô dizendo pra vocês. No capitalismo, em momentos de crise, há uma tendência de heterogeneização das escolhas do espectador. Por quê? É porque o capitalismo é bonzinho? Não. É porque o capitalismo está buscando novos padrões. O capitalismo tende ao padrão de gosto, ao padrão de consumo. Entretanto, em um momento de crise, é justamente o momento onde o padrão anterior entrou em crise. E, portanto, eu preciso encontrar uma nova forma de ganhar dinheiro. Não é à toa que, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, crise das salas de cinema, nós vemos, porventura, um filme de comédia romântica em cartaz. Nós vemos os cinemas brasileiros, por exemplo, sendo representados, às vezes, com mais de um filme. Então, o cinema, na verdade, está encontrando o seu padrão. Está passando lá às sete e meia da noite, que pra mim era inviável, por causa da neném e tal. Aí eu, putz, sete e meia da noite em um lugar, eu vou esperar sair na Netflix. Mas a maioria das pessoas nem sabe desse filme. Nunca ouviu falar desse filme, porque não teve divulgação, não teve orçamento pra isso, pra marketing e tal. Então, esses filmes, eles existem, mas eles estão perdidos no meio do catálogo da Netflix, da Amazon Prime, da HBO, e o investimento pra eles está sendo... Não, o Assassino não foi um filme exatamente perdido no catálogo da Netflix, né? Se não me engano, ele chegou a entrar no top 10 da Netflix por um tempinho. ...cada vez menor. O que não tem absolutamente nada a ver com a qualidade deles. E isso é que é o mais absurdo, porque esses que estão ganhando mais divulgação, vivem flopando, vivem dando trabalho, vivem tendo que relançar no cinema. O Elemental teve que relançar no cinema. O Morbius teve que relançar no cinema. Um monte de filme tendo que relançar pra conseguir recuperar o dinheiro de investimento, porque a história não está legal. Aí esses filmes que têm histórias maravilhosas, muito boas, estão perdidos ali, porque ninguém está sabendo. O Blackberry é um filmaço. Não é porque ninguém está sabendo. Não é porque... A questão não é porque ninguém está sabendo. A questão é que... Veja. Por que as salas de cinema continuam abrindo espaço pra filmes como Morbius e Elementos pra que sejam relançados e esses filmes que nem foram lançados ou que vão ser lançados não ganham espaço? Por quê? Monopólio é a resposta. Essas empresas contêm consigo o monopólio da distribuição do cinema. Existe demanda por Morbius? Existe demanda por relançamento de Morbius? Não tem. Só que a Morbius é distribuída pela Warner. E a Warner carrega consigo um monopólio da distribuição. Chega aqui no Brasil, por exemplo, e fala assim, não, eu quero relançar o filme. Não, mas tem esse filme aqui que vai lançar e tudo mais, que tem mais demanda pra gente. Dane-se, eu quero lançar. E é isso. E o monopólio, gente, ele tem vantagem competitiva com os demais. Por mais que os demais possam ter demanda para serem construídas, propensão de demanda, o monopólio varre do mercado. E rompe com essas demandas. Eu sempre dou o exemplo a vocês de Godzilla Minus One, que é um bom exemplo porque nem brasileiro é o filme. Porque quando eu falo brasileiro, tem gente que fala lacração, lacrate, sabe? Então, veja, Godzilla Minus One é um filme japonês que estreia aqui no Brasil com demanda, com demanda, com demanda crescente, só que duas semanas depois, ou uma semana, semana depois, não lembro agora, estreia Aquaman 2. Havia demanda por Aquaman 2? Não havia. Só que Aquaman 2 simplesmente varre Godzilla Minus One das salas. Um filme com demanda crescente. Coloca majoritariamente o número de salas disponíveis para Aquaman 2, que é distribuído por quem? Warner. E aí? O capitalismo atende demandas ou as demandas são construídas? Tá ligado o que eu tô falando? E são muitos exemplos. Agora, exemplos brasileiros. Já falei pra vocês também sobre isso. Medida Provisória, filme do Lázaro Ramos, a despeito da qualidade ou não do filme. Medida Provisória, estreia no Brasil com demanda crescente, cada vez mais o filme ia crescendo nas bilheterias brasileiras. Só que tinha que estrear o Homem-Aranha de 3 Homem-Aranha. Aquele Homem-Aranha que tinha o Homem-Aranha de todas as fases? Aí o que faz? Tira de cartaz, dane-se. Ah, mas o Medida Provisória tá crescendo, tem público, dane-se, eu quero 90% das salas pra esse filme. E 90% das salas são trazidas pra ele. Por quê? Porque eles têm monopólio da distribuição. E o monopólio da distribuição oferece àqueles que possuem o monopólio vantagem competitiva. então não tem espaço pra esses filmes? Porque o monopólio impede que esses filmes estejam lá. Hoje, com o cinema em crise, as salas de cinema em crise, nós vemos mais espaço pra outros filmes. Mas pode ter certeza, isso aqui não é evidência. Pode ter certeza que o capitalismo ao encontrar uma nova maneira, um novo padrão de consumo, um novo padrão de gosto, irá reduzir a escolha do espectador em direção a esse padrão. Vai fazer. Vai fazer. Tá ligado? Então, a ausência desses filmes em cartaz não é porque os filmes são medíocres ou porque no meio de muitos filmes ridículos os filmes bons acabam não sendo assistidos. Não, pelo amor de Deus. Esse tipo de pensamento é raso. É superficial. Olha só para a superfície, ou seja, olha só para o produto, só para o filme em si. E não para o modelo produtivo que está realizando eles. Não todo o processo que faz com que esses filmes cheguem até a sala do cinema. Por que esses filmes não estão em cartaz? Não é por causa do filme. É por conta de todo o processo que envolve a sua produção. Tá ligado? Caramba, esse era um filme que se ele tivesse sido lançado no começo da década de 90, ele teria estourado tranquilo. Tinha sido, todo mundo estaria falando, estaria assistindo, era filme que depois ia passar na tela quente, todo mundo ia gostar, ia curtir. Mas hoje, na forma como a estrutura funciona de distribuição desses filmes, eles acabam ficando relegados. O que acontece? Qual é essa estrutura? Ou você muda todo esse modelo gigantesco, que é impossível, acho muito improvável que vai acontecer, é um modelo muito grande, grandes máquinas são difíceis de movimentar e alterar? Ou você... Aí é aquele inconformismo, não dá para mudar, então não dá. Aí agora ele vai apresentar ou, ou o quê? E aí vai provavelmente alguma mitigação. Vamos lá. Cria novas abordagens para isso, por isso que eu acho, por exemplo, que a A24 inova, quando ela passa a dar visibilidade, distribuir esse tipo de filme e fazer um marketing inteligente que vai ter uma abordagem mais boca a boca, de participar de alguns festivais e movimentar uma galera, lançar um trailer que seja muito cativante para o pessoal, cara, eu quero ver esse filme. Então, tentar fazer um movimento mais orgânico para o pessoal curtir, mas nunca vai ter o mesmo resultado financeiro dos outros filmes, não vai adiantar. E no final do dia, as produtoras querem lucro, elas querem dinheiro na mesa. Então elas pensam, invisto 20 milhões num filme mediano, que vai me dar ali 40, vou ganhar 20, ou invisto 100, aposto 200 nesse filme, que pode me dar 1 bilhão e eu ganho 800 milhões, ou pode se pagar ali e passar 50 milhões e ainda assim foi melhor do que eu ganharia no filme mediano, mas é uma aposta. É o cara que vai investir o dinheiro, eu invisto no Tesouro Direto que vai me dar o dinheirinho seguro ali todo mês, ou eu vou investir na Bolsa de Valores nessa empresa aqui que é bem arriscada, se der certo eu ganho tudo, se der errado eu ganho nada e perco tudo o que eu tenho. Eu vejo que o Hollywood tem muitas apostas grandes assim hoje em dia. O auto-orçamento, ele é visto como como uma aposta menos, de menos risco do que o médio-orçamento. O médio-orçamento, ele é mais arriscado do que o auto-orçamento. Porque o auto-orçamento envolve marketing, envolve tudo isso aí que ele falou e tudo mais, então ele é um orçamento que está inserido sob a lógica do padrão de gosto que a gente falou anteriormente. A indústria da cultura, através da estrutura do modelo produtivo pelo qual estão os inseridos, caminha em direção ao padrão de gosto. E ao encontrar esse padrão de gosto, ele fica ali. Reduzindo, inclusive, as escolhas do espectador frente às possibilidades do que ele pode assistir. Porque quando você está nesse momento onde a indústria está no seu auge de produção, de cinema e tudo mais, você vai para a sala de cinema e tem três, quatro, cinco filmes em cartaz. E quando você vai ver quais são esses cinco filmes em cartaz, é três filmes da Marvel no modelo produtivo anterior. Tá ligado? Hoje nós estamos num momento de crise onde há uma certa heterogeneidade de escolhas. Daqui a pouco, quando esse padrão se encontrar novamente, nós não teremos isso. Essa é a tendência. Mas eu torço para que mudem, porque o resultado está sendo desastroso para muitas das produtoras. Tem um exemplo aqui que é um pouco a exceção que confirma a regra. Mas acho que é um exemplo que a gente está vivendo agora, no momento da gravação desse podcast, que é o filme Todos Menos Você. O Todos Menos Você ultrapassou 200 milhões de bilheteria mundial. Já deu isso. Já bateu 200 milhões. Ele é o primeiro filme de comédia romântica a bater essa meta depois do Poderes de Ricos. É um filmaço também, Poderes de Ricos. Poderes de Ricos é o dos asiáticos? Crazy Rich Asians, é. Que é um maravilhinho. Filmaço. Filmaço. E é um fenômeno também que foi perdido, né? Porque antes, o filme custou 25 milhões, arrecadou 200 milhões. Pô, já arrecadou mais do que Madame Téia, se duvidar. Sim. E é um filme que custou nada para Hollywood 25 milha. Isso aí é de troco. E está bombando no cinema, né? Comédia romântica também foi um gênero, que também é um filme médio, que morreu, né? Morreu total. É, morreu, mas já foi um padrão. Já foi um padrão de uso porque, como o Edson disse, é um gênero barato e de grande construção de público, em que em determinado momento cai em desudo para entrar esse tipo de orçamento grande construído pelos filmes da Marvel, que foi o novo padrão encontrado. Tá ligado? E aí, quando entra esse tipo de filme em cartaz, forma-se um monopólio acerca dele que não dá espaço para outros tipos de filmes. Forma-se, portanto, uma homogeneização das escolhas na sala de cinema. Tá ligado? Que, quando essa homogeneização é quebrada pela crise das salas de cinema, nós voltamos a ver essa heterogeneidade de filmes de comédia romântica em cartaz, de cinema brasileiro em cartaz e tudo mais. Mas, se não houver políticas de proteção ao cinema brasileiro e a diversidade de escolhas nas salas de cinema, vai voltar a ter uma homogeneidade de escolhas nas salas de cinema. Porque o capitalismo tende a isso. O capitalismo tende a essa homogeneização das escolhas. Tá ligado? Então, a gente precisa de cotas de telas e, quando a gente fala cotas de telas, a gente não está falando só cotas de telas para cinema brasileiro, não, gente. Não adianta espumar aí, liberal, falando que, porra, tem que separar para filme ruim, não. É cotas de telas para geral. É separar 50% das salas para cinema brasileiro e, entre 50% das salas para cinema estrangeiro, limitar o número de salas para um filme só. Para que não chegue aqui o Homem-Aranha de três Homem-Aranha, Homem-Aranha de três Cabeças, e ocupe todas as salas de cinema brasileiro. Não. Ele é limitado a 40% das 50% disponíveis para cinema estrangeiro, por exemplo. E aí, quando acontece isso, eu posso optar escolhendo entre o Homem-Aranha e outros filmes estrangeiros. Para além do Homem-Aranha. E, entre os filmes brasileiros, também limitar o número de salas para um único filme. Porque, em escala nacional, a Globofilmes impera no monopólio por aqui. Impera como monopólio por aqui. E se a gente não limita o número de salas para um único filme nacional também, a gente vai ter uma concentração monopolista na Globofilmes. Tá ligado? Por vários motivos também relacionados a essas questões financeiras, relacionados a roteiro, relacionados a dinâmicas de relacionamento. É super inovador a A24, né? Exigir atores que tenham seguidores no Instagram para fazer a propaganda orgânica. É super inovador. Para não dizer outra coisa. Do muito. Então, muitas das formas como eram feitas essas dinâmicas de relacionamento, elas eram baseadas na estrutura do príncipe encantado que a menina encontra. E hoje existe um preconceito contra a ideia do príncipe encantado. Não preciso disso. Preconceito com relacionamento. Com relacionamentos. As pessoas não estão mais focadas nisso. O lance é ficar. Então, essa coisa de querer... Preconceito com príncipe encantado foi foda, hein? Terminar os dois casando e vivendo felizes para sempre. Não é mais o sonho de boa parte da população. Eles não sonham com isso. Então, ele acaba não atingindo os objetivos tradicionais que era de comunicar com o público que estava interessado em histórias de romance porque queriam viver esse romance. não comunicar com esse público. O público está cada vez menor. Então, eles são feitos... Não é menor quantidade. Eles têm muitos. Mas, talvez, é menor qualidade porque não recebe um orçamento suficiente. porque os bons atores não estão se dedicando para fazer isso. Então, você vai ter que pegar atores não tão bons para poder fazer esse tipo de personagem. Não, gente. Não estão pegando os atores principais da indústria, mas não atores bons. Os atores do filme, inclusive, citado aqui, são bons atores. Mas, não. Sabe qual é o problema? É que essa galera, ela analisa a superfície da parada. Então, assim, o problema não é a história. O problema não é o roteiro. da parada. Sabe qual é? Porque, inclusive, eles têm dificuldade de entender roteiro e história. São coisas diferentes. É preciso ser dito. Então, assim, o problema não é a história. Não é o roteiro. Não é porque as pessoas pararam de se importar com isso. Tá ligado? Não é porque o cinema parou de atender essa demanda. Essa demanda reprimida. Não. Mais uma vez, as demandas no capitalismo são construídas. Elas não são naturais. Ninguém pediu por filme de super-herói. Ninguém pediu por filme de comédia romântica. Mas filme de comédia romântica era um sucesso há pouco tempo atrás. Há dez anos atrás. Era um sucesso comercial. E caiu em desuso não porque as pessoas não queriam mais ouvir essas histórias. Não por isso. Porque essa demanda acabou. Não. Mas porque se construiu uma demanda massiva em torno dos super-heróis, formando um monopólio das escolhas nesse lugar. Não dando espaço para outros tipos de produção. O que caiu em desuso não foi as comédias românticas. Foi tudo. Porque se formou um monopólio nessa direção. Tudo caiu em desuso. É claro que existe uma coisa ou outra ali, como os filmes de terror, por exemplo, que sempre tem público e tudo mais. mas no geral todos os outros gêneros acabam caindo todos os outros tipos de filmes acabam caindo em número de espectadores em razão do crescimento de um monopólio específico. Tá ligado o que eu tô dizendo? E aí quando esse monopólio é quebrado em razão da crise que o capitalismo reproduz as suas próprias crises em razão dessa crise começa a voltar uma heterogeneidade de escolhas. Agora, isso significa que ela vai ficar aí pra sempre? Não. E é por isso que a gente precisa de mecanismos pra defender, pra mitigar esse problema. Pra que quando a indústria encontre um novo padrão nós possamos proteger o nosso espectador da possibilidade de escolher entre mais de uma coisa. E com isso você vai perdendo toda essa galera. Você mencionou esse filme que já bateu 200 milhões? Outro caso é o do Get Out. O Corra do Jordan Peele foi 12 milhões e meio se não me engano. 12 milhões e meio que ele gastou pra fazer e rendeu 250 milhões. O terror é muito criativo pra Hollywood. É muito. É muito porque você gasta pouco pra fazer. Na maioria dos filmes de terror são justamente baixos ou médios. E o retorno é garantido porque terror tem um público que é base. O cara vai assistir terror não importa qual seja o terror. Eu literalmente assisti A Piscina do Mal com a minha namorada. O que que a piscina faz? Pensa tudo idiotice possível a respeito de uma piscina. É igual aquele do sofá? É o Mergulho do Mal. Não, não. Que iria que fosse do sofá. Ele se eleva muito a sério A Piscina do Mal. Ah, tá. Parece. Chama Mergulho Fatal. Mergulho Fatal. Eu e minha namorada a gente assiste qualquer filme de terror. Sério? Aí ela me convenceu a assistir A Gloriosa A Piscina do Mal. Até o Terrorfire você já assistiu? Ah, cara. Eu assisto qualquer coisa. Esse é o pior filme que eu já vi na vida É um público fiel, né? Público de terror é fiel. Só que o que que eu acho? Eu acho que um investimento mais inteligente seria investir em bons roteiros. Porque um bom roteiro ele pode custar apenas 10 milhões 12 milhões 20 milhões e retornar um valor muito grande. Se der errado cara, se der errado você perdeu pouco dinheiro ou no máximo você recuperou ali o dinheiro mas não perdeu tanta coisa. Vocês acham mesmo? Olha, vamos lá. Abram aí Abram aí na Wikipédia Abram aí na Wikipédia maiores bilheterias de todos os tempos. Agora que vocês abriram responde pra mim Agora que vocês abriram aí responde pra mim de verdade. Vocês acham mesmo que a indústria de Hollywood compreende que o investimento em bons roteiros significa retorno comercial? Abre aí a lista. Primeiro que assim é aquela velha compreensão de que o roteiro é a alma do filme e tudo mais de que o roteiro é a história que tá errada. Mas vamos lá abre a lista aí de maiores bilheterias de todos os tempos não o Wikipédia. Tá ali? De fato? Já tá aí? Agora me diz se nessa lista aí tem uma compreensão da indústria de Hollywood de que bons roteiros significam sucesso comercial. não existe lastro na história pra isso, Jurandir. Não existe lastro na história pra isso, Jurandir. Você tá concebendo a ideia de que o fim de tudo é a causa das paradas. A causa dos problemas da indústria e do mercado não é o filme. Não são os filmes. Tá ligado? É muito maior do que isso. É uma estrutura produtiva inteira. É uma estrutura produtiva inteira, Jurandir. Então a solução pra diversidade nas salas de cinema a solução pra que a gente tenha bons filmes nas salas de cinema não é roteiros bons. É condições pra que esses filmes que tenham roteiros bons mas que mais do que roteiros que sejam de fato filmes bons porque roteiro bom não significa filme bom. Tá? Isso é importante que se diga. O roteiro é um meio da produção do cinema um meio da produção de um filme não é o filme em si. É fazer com que esses filmes de roteiros bons esses filmes bons tenham condição de estar na sala do cinema. E a condição de estar na sala do cinema não passa pelo roteiro do filme. Porque mais uma vez demandas não estão postas na sociedade. As demandas não são naturais. Ninguém naturalmente está pedindo eu quero um bom filme porque isso é relativo. Porque se fosse uma demanda natural por bons filmes as maiores bilheterias de todos os tempos não seriam os filmes da Marvel. Desculpa mas não seria. Não seria. Demandas são construídas e sendo construídas com muito dinheiro com muito capital com muito capital elas centralizam e monopolizam o mercado. E a monopolização do mercado significa para o espectador para nós a redução de escolhas. Porque esses poucos filmes ocupam todas as salas de cinema. E quando poucos filmes ocupam todas as salas de cinema a consequência é espectador que tem poucas opções de escolha espectador que tem poucas opções de escolha e filmes bons e bons filmes que poderiam estar na sala de cinema do lado de fora. E é por isso mais uma vez que num momento de crise da sala de cinema como nós temos hoje e que nos dá a possibilidade de encontrar uma certa heterogeneidade das escolhas é uma excelente oportunidade de criar mecanismos de mitigação desse problema. Mecanismos como regulamentação do streaming e cota de telas. Cota de telas pra quê? Cota de telas pra que a gente possa abrir espaço pra cinema nacional e abrir espaço pra cinema internacional também. Pra que entre os filmes nacionais disponíveis nós possamos limitar o número de salas disponíveis pra um único filme e assim poder ter mais de um filme em cartaz. Eu queria ter podido assistir a Fire nos cinemas. Eu por acaso pude assistir Godzilla Minus One no cinema porque eu estava em São Paulo. Porque se eu esperasse mais uma semana mesmo em São Paulo se eu esperasse mais uma semana eu não assistia Godzilla Minus One porque Aquaman por conta do monopólio da Warner abocanhou o mercado varreu Godzilla dos cinemas mesmo Godzilla estando em crescente em demandas. então Jurandir mais uma vez Jurandir o mercado do cinema ele não atende demandas ele cria essas demandas ninguém está ajoelhado no chão rezando pra um filme da Marvel ninguém pediu por Aquaman 2 essa demanda se construiu ninguém pediu pra comédia romântica voltar isso nada mais é do que o mercado tentando encontrar novos padrões novos padrões tá ligado? então vamos parar isso é muito importante e a galera da direita tem esse problema tem esse problema que assim eu não sei na verdade eu sei né mas é um problema de ver a superfície da coisa ela percebe ela olha a realidade ela enxerga o sintoma da realidade então veja na realidade nós temos salas de cinema com poucas escolhas e determinados filmes bons não estão entrando nelas qual é o problema de a gente não ver bons filmes mas na sala de cinema? ah o problema é da lacração é da cultura woke ah o problema de não ter problema de não ter bons filmes na sala de cinema é porque sei lá falta investir roteiro não falta não é a questão não investir em roteiro esses filmes já existem Jorandir olha só o que eu estou falando para você esses filmes já existem porque eles não estão lá esses bons roteiros que você está falando já existem porque eles não estão lá e quando a gente pergunta porque eles não estão lá não é porque falta mais investimento em roteiro é porque existe uma estrutura produtiva que monopoliza esse mercado em torno do que você mesmo falou lucro e esse lucro é atingido a partir da construção dessas demandas que no cinema significa construção de gosto esses investimentos muito grandes que são feitos eles tem um lado positivo e o lado negativo quando se reflete nos filmes pequenos o lado positivo é para cada filme que dá certo que a Sony faz que é um estouro para cada Homem-Aranha no Aranhaverso que ele faz e putz rendeu bilhão legal isso dá dinheiro para eles poderem investir em vários outros pequenos porque senão eles não teriam dinheiro para investir nesses pequenos mas quando dá errado esses pequenos também deixam de se alimentar dessa rede então o problema é que esses pequenos eles sempre vão estar dependendo do sucesso dos grandes mas se a gente invertesse isso e simplesmente focasse mais esses pequenos ter produtoras que investissem mais nisso e colocassem boa divulgação um bom marketing e colocasse isso na telona cara eu tem maioria das vezes eu não vou no cinema assistir porque o que está passando não me interessa zona de interesse demorou uma década para chegar no Brasil já está quase saindo o Oscar agora que chegou pouquíssimas salas exibindo era o único filme que eu queria realmente de verdade assistir no cinema nesses últimos meses é mas essa é uma lógica mais uma lógica de mercado que está ligado que na verdade acontece desde sempre não é de agora que o Oscar atua dessa forma que o Oscar não que o mercado exibidor brasileiro e os distribuidores internacionais atuam dessa forma zona de interesse pode ter sido lançado lá no meio do ano passado mas a despeito disso era um filme que estava com propensão para estar no Oscar então as distribuidores internacionais esperam o filme ser anunciado para lançar essa é uma parada também de mercado porque se zona e isso é mais uma coisa se zona de interesse não entrasse no Oscar ele não ia ganhar espaço nas salas de cinema então o que a distribuidora faz para poder conseguir abocanhar algumas salas de cinema ela espera o Oscar que aí o filme ganha uma visibilidade e ganhando uma visibilidade ele consegue construir determinada demanda suficiente para poder pegar um espacinho lá no mercado exibidor pronto não é não é absurdo isso a despeito de um filme que foi lançado há muito tempo mas lá atrás não tinha por a pensão de construir demanda para o filme tá ligado? e aí quando ele ganha uma visibilidade por conta do Oscar ele ganha a possibilidade de construir demanda e aí ele entra em cartaz é normal é normal isso sempre aconteceu não é de agora e sempre aconteceu mesmo antes da época Marvel e demorou pra caramba então não fui no cinema é Godzilla o Minus One o Godzilla Minus One ainda não vi cara tô doido muito bom maravilhoso todo mundo falando que é genial você que gosta do canal do Girandir assim que ele assistir esse filme já se prepara que vem vídeo vai esse filme é uma aula de roteiro sério cara é uma aula de roteiro que bacana não eu tô doido pra assistir porque eu já vi todo mundo falando bem mas eu não assisto os reviews eu só vejo a capinha o pessoal reagindo e falando que tá bom pra caramba o pessoal comentando no meu canal assista tal sabe aquele tipo de filme que tipo parece que a história parece que é sobre isso tem crítica comentada lá no canal é na verdade ela é sobre isso e aí no final é exatamente você para e fala assim nossa e ele é deslocado do Monsterverse totalmente não tem nada a ver nem com Godzilla ele é completamente a parte sério cara é uma maluquia acho que é uma coisa que eu não sabia sobre o filme que eu acho que vale muito a pena ver que ele é sobre um kamikaze é então Edson na verdade os outros Godzilla também são sobre personagens e não sobre Godzilla de certa forma o Godzilla é o monstro que um personagem olha todos os Godzilla são assim a questão é que esse Godzilla o que te impressionou Edson na verdade é que esse Godzilla trabalha bem o melodrama tá ligado? os outros filmes trabalham mal o melodrama os outros vídeos que você viu provavelmente trabalham mal o melodrama e portanto você acaba prestando muito mais atenção no monstrão do que nos personagens que estão envolvidos com o monstrão mas todos os filmes do Godzilla de certa forma são sobre os personagens frente à ameaça só que o monstro ele sempre rouba a cena no caso do Godzilla Minus One ele trabalha o melodrama de maneira tão boa que promove justamente essa individualização das dores do mundo essa é a parada do melodrama o melodrama ele insere o herói como uma figura individualizada frente às dores do mundo então o Godzilla são as dores do mundo inseridas no nosso personagem central essa é a parada tá ligado? então ele é um kamikaze que foge da guerra e aí quando ele foge da guerra ele assume uma culpa por ter fugido da guerra e essa culpa é manifesta com a presença do Godzilla logo ali na ilha quando ele foge e o Godzilla quando ele chega na ilha ele tá pequeno pequeno assim ele tá grande em relação a todo mundo mas ele tá menor do que ele vai ser em seguida e ali na ilha ele hesita em atirar no Godzilla que faz com que todo mundo ali da ilha morra o que faz com que a culpa dele cresça ele foge da ilha e a culpa dentro dele vai crescendo e o Godzilla vai matando geral no Japão tá ligado? conforme essa culpa vai crescendo dele e qual é a individualização da parada? é que a guerra precisa ser vencida a guerra contra o Godzilla precisa ser vencida porque o Japão tá sendo destruído mas mais do que a guerra por conta do Japão a guerra precisa ser vencida porque ela é uma guerra interna é a guerra do personagem central porque as dores do mundo são as dores do personagem e todos os personagens que rodeiam o personagem central fazem de tudo pra fazer com que o herói vença a guerra não é o Japão que vai vencer a guerra é o herói essa é a individualização das dores do mundo do melodrama tá ligado? e ser o herói um kamikaze mostra tudo isso porque o que é o kamikaze se não um ser que a despeito de sua vida deseja vencer a guerra individualmente o uso do kamikaze já denota pra gente essa individualidade esse individualismo do melodrama tá ligado? então todos os personagens ajudam mas ajudam não o Japão mas o personagem a vencer a guerra a mulher do cara que não era a mulher do cara porque ele nunca pediu ela em casamento que tem todo esse problema no filme ela praticamente dá a vida pra ele vencer a guerra ela fala tipo assim vença sua guerra particular eu morro você vive tá ligado? então a grande questão do Godzilla não é que os outros Godzillas não tenham esse personagem e tudo mais o Godzilla é sobre o Godzilla mas ele trabalha muito bem o melodrama e como ele trabalha muito bem o melodrama ele consegue individualizar todas essas dores de maneira brilhante que é uma coisa que a gente não vê e quando você começa você fala assim cara que história que você vai contar sobre um kamikaze e aí é isso aí você tipo caralho e é uma puta de uma história e também foi um orçamento baixo considerando que é um filme uma mariola esse filme um filme cheio de efeito especial os caras estão concorrendo a efeito especial no Oscar você precisa de mais esse filme esse filme é 10 de 10 assim tranquilo é meu favorito do ano passado é foram 15 milhões de dólares se não me engano o orçamento desse filme e porra brilhante tranquilo tranquilo meu top 1 que legal vou assistir a crítica está amando a nota dele está gigantesca e que bom que foi reconhecido para ir no Oscar isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast com Jurandir Golveia para assistir o episódio é isso assim existe uma reprodução de sensos comuns aqui que eu de certa forma já esperava foi menos pior do que eu imaginava do que vocês me dizem sobre Jurandir Golveia mas tem uma reprodução de sensos comuns aqui por aqui não vou fazer ataque pessoal a ninguém porque eu não faço isso a não ser sobre linhagem geek e companhia mas até mesmo ele a parada é as ideias é atacar as ideias essa é a nossa prática no geral né então é isso está vendo ali em cima vídeos exclusivos para membros tá bom então tá bom curtiram o vídeo